Não foi nada planejado. Eu simplesmente deixei tomar um concepcional porque eu estava com muita espinha, aí eu não fui tomar não, aí fiquei adiando, adiando, marcar o médico, aí pronto. Quando eu vi, já estava, achava que estava com gastrite, mas já estava gravada há muito tempo. Não foi programada, mas foi muito bem recebida quando ela chegou. Aí eu estou, todo dia eu fico só pensando nisso o tempo todo, aí quando eu tento esquecer, aí alguém liga para me lembrar, aí eu fico só pensando, só pensando, só pensando. Eu fico só pensando no cheirinho da cabeça dela, sabe? Não sei, assim, eu, eu, meu marido disse que eu acho que vai ser uma bonequinha, porque eu só penso em ficar vestindo as roupinhas dela, ela fica trocando, mas assim, eu vejo a realidade que é trabalhoso e tudo mais, que não é tão simples quanto a gente imagina, mas, ai, eu não vejo a hora de ter ela nos meus braços, sabe? A carinha dela assim, olhando para mim, deve ser uma sensação maravilhosa. Minha sogra tem dois netos já, mas já são, um é de três e outro de dez anos, então já estão todos. E minha mãe tem só um neto, um menino, né? Então vai ser a neta, porque é menina e todo mundo, sério, é diferente, né? Aí já estou super ansiosa, né? Quero que as horas passem logo para chegar o momento. Eu esperei tanto já, e também porque ela passou, ou uma semana a mais, que assim, eu queria ela logo perto de mim, então, para mim, é tanto que, até falando do meu esposo, ele, a gente, às vezes, conversando, a gente parar, ela só tem 24 dias, porque parece que ela está com a gente uma eternidade, assim. Para mim, ela já está comigo faz tempo já, eu nem percebo essa... Nasceu, já é minha, já faz tempo já. A pessoa não sabe muito explicar, né? Muda, você cria um sentimento que você não sabe nem dizer como é que ele é. Você fica querendo criar uma bolha, assim, para proteger eles e que nada de mal aconteça, assim, sabe? É muito gostoso, é um sentimento que você, quem é mãe, eu acho que sabe. O parto foi muito gostoso também, foi uma expectativa tão grande que foi maravilhoso, assim. Olhar a carinha dela, assim, quando ela nasceu, foi uma sensação muito boa. O amor só aumenta cada dia, né? Aí a gente vai percebendo as mudancinhas dela e cada dia é uma novidade, né? Uma perninha que engrossa mais um pouquinho, é um jeitinho diferente, um chorinho diferente que a gente nunca viu. Até uma tossezinha que ela tem quando ela reclama, sabe? Ela não chora, não, ela tosse. É muito gostoso, é engraçado. Mas é muito gostoso, não dá para explicar, não, sabe? Sabe, é que uma criaturinha dessa foi gerada dentro de mim e é toda perfeitinha, assim, é muito bom.